Olá, no Look Inside de hoje eu vou mostrar para vocês a nova linha de sacos de dormir da Deuter, Shadow. Esse vídeo é um oferecimento de Spot. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Nautica, desde 1975, fazendo da prática de atividades outdoor um estilo de vida. Deuter, especialista em mochilas desde 1898. Clorin, água potável de bolso de qualquer fonte, em qualquer lugar. A linha Shadow aqui no Brasil está presente em dois modelos. O modelo Shadow mais 5 e o modelo Shadow menos 3. Eles são sacos de dormir com enchimento sintético. Esse aqui, o mais 5, ele tem a temperatura de conforto de mais 9 e a temperatura limite de mais 5. Só para lembrar, temperatura de conforto é a temperatura de conforto para a mulher e a temperatura limite é a temperatura de conforto para o homem. Bom, esse aqui é o Shadow menos 3. Menos 3 é a temperatura limite. E a temperatura de conforto, ou seja, para a mulher, é mais 3, ou seja, 3 graus positivos. O objetivo desses sacos de dormir, comparando com a linha Orbit, que seria a linha de entrada da Deuter, é justamente chegar num preço de venda mais barato. Então, são sacos relativamente mais simples, mas com a qualidade de enchimento, tecido e construção de qualquer outro saco de dormir da Deuter. Bom, falando de peso, o saco de dormir Shadow mais 5 pesa 1,6 kg. E tem um enchimento de 450 gramas, ou seja, o peso do enchimento, a quantidade do enchimento são 450 gramas. E aí, a gente tem o Shadow menos 3, que tem um peso de 1.585, ou seja, o peso total dele, e o enchimento de 850 gramas. Bom, agora vamos dar uma olhadinha em um desses modelos aqui, para que você possa ter uma ideia dos detalhes. Bom, o primeiro ponto é que a gente tem o saco de transporte do saco de dormir, mas não é um saco de compressão. Isso precisa ficar bem claro, e dependendo do que você vai fazer, é importante sim ter um saco de compressão. Eu, por exemplo, uso muito os sacos de compressão, que são os tanques da Seato Summit, a linha Event. Isso a gente tem aqui em alguns outros vídeos do canal. Bom, vamos lá, vamos abrir para ver um pouquinho das características e dos detalhes do Shadow. Bom, agora vamos olhar alguns detalhes do Shadow mais 3. O primeiro ponto que a gente encontra aqui é o zíper que se estende até aqui o finalzinho do saco de dormir, até os pés do saco de dormir. É aquele tipo de zíper que você pode abrir tanto por cima quanto por baixo, eventualmente para que aqui embaixo você abra um pouco para aumentar a ventilação do saco de dormir, numa situação em que a gente tenha um pouco mais de calor sendo acumulado aqui dentro. Um segundo ponto é que a gente tem a parte dos pés de forma anatômica, ou seja, eles não são finos embaixo, mas tem um espaço suficiente para que a gente consiga posicionar os pés da melhor maneira e mais confortável para a gente dormir. Ou seja, não de lado, mas um pouco angulado. Bom, outro ponto aqui é que a gente tem esse velcro, que é justamente para não permitir que o cursor do zíper abra sozinho durante a noite, etc. É um sistema de segurança, por assim dizer, da abertura do zíper. Nós vamos abrir aqui para olhar um pouco melhor aqui por dentro. Bom, como todos os sacos de dormir da Deuter, a gente tem essa parte com enchimento também, o mesmo enchimento do saco de dormir, por trás do zíper. Justamente para não criar nenhuma entrada e saída de ar. É muito comum que em sacos de dormir mais simples, essa parte não exista, ou se existe, não tem o enchimento. Isso faz com que a gente perca calor por aqui, ou seja, o ar quente que a gente vai acumulando ali dentro do saco de dormir tende a sair e o ar frio tende a entrar. Então isso aqui é muito importante para que a gente tenha essa manutenção do microclima que a gente cria aqui dentro. Bom, aqui a gente tem as informações do saco de dormir e aqui por dentro a gente também tem o colar de aquecimento. Isso aqui serve basicamente também para evitar que a gente perca calor, que perca ar quente que está acumulado lá dentro. Ele fica na região do pescoço e tem justamente esse objetivo de ser uma barreira para minimizar essa circulação de ar dentro do saco de dormir ou de dentro para fora do saco de dormir. Então esse colar de aquecimento está presente aqui. Aqui é apenas o material que vem dentro do saco de dormir. Bom, a gente também tem no colar de aquecimento esse cordão, que é o cordão do ajuste do colar. Ou seja, não adianta você fechar e que ele fique frouxo, então você tem o cordão para que ele fique ajustado adequadamente ao seu pescoço e você evite ou minimize a perda de calor. Bom, a gente tem o capuz do saco de dormir e esse capuz também é ajustável para que a gente consiga fazer com que a gente minimize as perdas de calor dentro do saco de dormir. Assim como todos os sacos de dormir da Deuter, o tecido externo é revestido com DWR, ou seja, o Durable Water Repellent. É um repelente à água para minimizar a entrada de condensação que eventualmente vai acontecer dentro da barraca para dentro do saco de dormir. Ele não é impermeável, mas sim existe uma repelência à água no tecido, uma leve repelência à água. Não se compara com a repelência à água, obviamente, de uma mochila ou de uma barraca. Mas a ideia é justamente que essa água seja repelida para evitar que o enchimento fique molhado, com principalmente a condensação. E vale lembrar que o DWR utilizado pela Deuter não tem PFC, que é um material que acaba agredindo o meio ambiente. A Deuter já descontinuou isso há vários anos. Bom, agora a gente vai abrir o segundo saco de dormir para ver as diferenças. Como existe uma diferença de temperatura entre um e outro, existem também algumas diferenças. Há um ponto que eu não falei, é que o tipo do enchimento, apesar de ser o mesmo, a gente já viu que o volume é maior desse saco de dormir e também o tipo de construção é diferente. A gente vai ter aqui duas camadas, enquanto que nesse daqui a gente vai ter uma camada de enchimento. Uma característica importante também que a Deuter incluiu em alguns dos seus sacos de dormir nos últimos anos, é que o tecido do lado de fora não é costurado no enchimento. Isso pelo seguinte, é muito comum que quando você vai tirar o saco de dormir do saco de compressão ou do saco de transporte, que você puxe pelo tecido. E o que acontece frequentemente é que, eventualmente, o tecido, esse puxão, acaba fazendo com que a costura estrague ou esgarce um pouco o enchimento, causando e criando os cold spots, ou seja, os pontos frios em que a gente não vai ter o enchimento da forma adequada. E justamente a gente acaba tendo uma entrada de frio, por assim dizer. Então, a gente tendo essa parte de cima solta é justamente para minimizar esse risco de estragar o saco de dormir e ir numa situação em que você esteja realmente precisando dele, que o frio acabe entrando. Bom, agora a gente vai para o Shadow mais 5 para fazer uma breve comparação e entender a diferença entre os dois modelos. Bom, vamos lá. Em termos de zíper, é a mesma coisa. A gente tem um zíper que vai até a parte de baixo do saco de dormir, o que é chamado de footbox em inglês, que essa parte dos pés também é semelhante em termos de tamanho e anatomia. Bom, agora o que a gente tem de diferente, principalmente, aqui dentro? Basicamente, é a quantidade de enchimento, como eu já falei anteriormente, e a ausência do colar de aquecimento. Como é um saco de dormir para uma temperatura um pouco mais elevada, não existe a necessidade do colar de aquecimento. Então, é um item que não existe nesse saco de dormir. Porém, o enchimento por trás do zíper é exatamente igual ao outro e as características gerais de capuz com sistema de ajuste, o zíper e o sistema de velcro são exatamente iguais. Bom, agora olhando do lado de fora, a gente já nota uma diferença. Eu falei para vocês que, nesse caso, não existem as costuras. Isso pelo tipo de construção e para evitar o rompimento ou estragar o saco de dormir. O rompimento, no caso aqui, do nosso enchimento. Já nesse caso, o saco de dormir, que tem uma faixa de temperatura mais elevada, até em função da construção das camadas lá dentro, ele precisa, sim, das costuras. Então, nesse caso, a gente precisa tomar um cuidado maior na hora de tirar o saco de dormir da embalagem para evitar danificar. Claro que não é uma coisa que acontece com frequência, mas esse alerta é sempre importante para que você consiga uma durabilidade maior do seu equipamento. Bom, então, esses são os sacos de dormir da linha Shadow Deuter. Um saco de dormir para temperaturas de 9 a 5 graus, ou seja, temperatura limite de 5 graus e temperatura de conforto de 9 graus no Shadow 5, e temperatura de conforto 3 graus positivos e temperatura limite 3 graus negativos no Shadow menos 3. Se você está procurando um saco de dormir com uma excelente relação custo-benefício, o Shadow é o saco ideal para você. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente responde. Um abraço e até o próximo vídeo.